Oi, 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 rá, 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 vitória sobre a morte no sertão do Ceará, vitória sobre a morte no sertão do Ceará, guerreiro de Catinga tem no peito carcará, guerreiro de Catinga tem no peito carcará, 4BP choque temido o cotar, 4BP choque temido o cotar, região de Jaguaribe, terra de alteração, Viraponga conhecido por um novo Lampião, gangaceiro pistoleiro temido na região, ao ser contrariado matou muito cidadão, guerreiro de Catinga receberam a missão, guerreiro de Catinga receberam a missão, peça essa quadrilha e pôr ordem no sertão, eu conto agora o começo do fim, Teu bando morrendo, deixando sozinho, Josimar morreu primeiro, depois morreu Lourinho, Ei Silvio Leno, tu teve a chance, Com nós trocar tiro morreu feito homem, Mas tu era frouxo bem mais que eu pensava, Tirou a própria vida, fugiu da batalha, Até o sucessor serei letal, Guerra sem fim, bem contra o mal, Guerra sem fim, bem contra o mal, Vitória sobre a morte no sertão do Ceará, Vitória sobre a morte no sertão do Ceará, Guerreiro de Catinga ter...